Diz que haveria uma grande fome de ouvir a palavra de Deus. Muitas doutrinas começaram a morrer e entram crenças pagãs. Exemplo, no dia 7 de março do ano 321, Constantino emite a lei dominical, mais antiga que se conhece. Essa lei mudava a guarda do sábado para o domingo. A maioria acompanha um processo, esse processo de destruição da doutrina. E poucos fiéis, os remanescentes, seguem respeitando a verdade bíblica, buscando a verdade bíblica. Aqui, por exemplo, o azeite é o Espírito Santo, representa o Espírito Santo. Zacarias capítulo 4, verso 2 a 6. O vinho representa o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado pelos pecadores. São Mateus capítulo 26, verso 27 até o verso 29. O período, por exemplo, do terceiro selo, estendeu-se até o ano 313 a 538 da nossa era. Chegamos, então, à abertura do quarto selo. A abertura do quarto selo mostra um cavalo de uma cor amarela, anêmico. E diz a palavra, e olhei, e eis o cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte, e o inferno o estava seguindo, e foi lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar pela espada. Pela fome e com a mortandade por meio das esferas da terra. Apocalipse capítulo 6, verso 8. O amarelo, pálido, lívido, é a cor da morte. Esse período se estendeu de 538 a 1517. Caracterizou-se pela morte espiritual da igreja. Por abandono dos ensinos da Bíblia, ainda não é. O papado, como sistema político-religioso, moveu tenaz perseguição. Aos que se conservaram fiéis ao santo livro, fazendo perecer muitos deles. Foram tempo de terrível expuição. O tribunal da santa inquisição, da igreja católica romana, levou muitos fiéis à fogueira. Jesus havia predito em São Mateus capítulo 24, verso 21. E profetizado por Daniel, conforme lemos em Daniel capítulo 7, verso 25. Capítulo 12, verso 7. Corresponde o período que vai de 538, quando entra em vigência o decreto de Jutiniano. Até 1517. O começo da reforma. As doutrinas puras são pisoteadas cada vez mais. Os cristãos paganizados perseguem implacavelmente, pequeno, pequeno, remanescente e fiel, a doutrina bíblica. Esse período é considerado pelos historiadores seculares como idade média ou medieval. E pelos teólogos cristãos como sendo a idade escura do cristianismo. Algumas heresias e invenções adotadas pela igreja de Roma. Exemplos. A doutrina do purgatório. Estabelecida por Gregório I no ano 593 da nossa era. O latim usado na oração e a adoração foi imposta por Gregório I no ano 600 a dele. Oração dirigidas a Maria, santos mortos e anjos 600 a dele. O título de Papa, o Bispo Universal, foi dada por Bonifácio III, pelo Imperador Focas, no ano 600 a dele. Beijar os pés do Papa começou com o Papa Constantino, no ano 709 a dele. Poder temporal dos papas, conferido por Pepim, rei dos francos, ano 750 a dele. Adoração da cruz e relíquias autorizadas, abençoadas, no ano 786 a dele. Água Benta, ano 850. Adoração de São José, ano 890 a dele. Colégio de Cardeais, estabelecido no ano 1907 a dele. Batismo de Sinos, instituído pelo Papa João, 13, no ano 975 a dele. Canonização dos santos, dos mortos, feitos pelo Papa João, 15, no ano 985 a dele. Jejum nas sextas-feiras e durante a quaresma, ano 988 a dele. A missa desenvolveu-se gradualmente como um sacrifício. A frequência, a missa, se tornou obrigatória, no século XI. Celibato, do sacerdócio, decretado pelo Papa Gregório XII, o ideal brando, no ano 1079 a dele. O rosário, as orações no rosário, foram inventadas por Pedro Eremita, no ano 1090. A aquisição, instituída pelo Conselho de Verona, no ano 1184. Vendas de indulgências, vendas de perdão, no ano 1190 a dele. Transubstanciação, proclamada pelo Papa Inocenso III, no ano 1215. Confissão auricular. Conselho de Latrão, no ano 1215. Ano do homem. Ano do Senhor. Adoração da Hórtia, decretada pelo Papa Honório III, no ano 1220 a dele. A Bíblia é proibida, para os membros, é colocada no IDEX dos livros proibidos, pelo Conselho de Valença, no ano 1229 a dele. O escapular, inventado pelo Simão Stock, um monge inglês, no ano 1251 a dele. A taça de vinho, proibida ao povo, na comunhão, pelo Conselho de Constância, no ano 1414 a dele. O purgatório, proclamado como dogma pelo Conselho de Florença, no ano 1439 a dele. A doutrina dos sete sacramentos, confirmada e afirmada em 1459 a dele. Ave Maria, parte da última metade, foi completada 50 anos depois, renovada pelo Papa Sisto V, no fim do século XVI. Ano 1508 a dele. Vamos chegar então agora ao quinto selo. O quinto selo cobre o período que vai de 1517 a 1757. Foi o tempo da reforma protestante. Diz o profeta, quando se abriu o quinto selo, João viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que se sustentava. clamaram, em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue, os que habitam sobre a terra? Apocalipse, capítulo 6, verso 9, versículo 6. No altar de bronze do santuário do Antigo Testamento, eram oferecidos sacrifícios de animais. O sacrifício era queimado. O sangue é derramado sobre a base do altar, como lemos em Levítico, capítulo 4, verso 10. Muitas outras passagens bíblicas ensinam que a vida está no sangue. O símbolo é claro. O sangue dos mártires é derramado por sacrifício ao pé do altar. Esse sangue clama simbolicamente a Deus, como fez o sangue de Abel, que foi morto por seu irmão, conforme registro de Gênesis, capítulo 4, verso 40. As vestiduras brancas simbolizam a dignidade que lhes conferem a justiça de Cristo. Mas, embora tivessem obtido vitória em Cristo, deveriam descansar na tumba por um pouco de tempo, até Jesus voltar e dar-lhe a recompensa a todos os fiéis que foram salvos. Em seguida, passamos ao sexto selo. Conforme a visão do profeta, o sexto selo são os sinais do fim do mundo, ou seja, da volta de Cristo. Cobre o período de 1755 até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então disse João, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como figueira, quando abaladas com o vento forte, deixa cair os figos verdes, e os céus recolheram-se como pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Apocalipse, capítulo 6, verso 12, 14. O grande terremoto foi identificado como o de Lisboa. De 1º de novembro de 1755, poucos anos depois, em 19 de maio de 1780, ocorreria o escurecimento do sol. Quem presenciou esses fenômenos, relatou da seguinte forma. Por volta das 11 horas, começou a escurecer, como se tivesse chegado a noite. Os homens deixaram de trabalhar. O gado mugindo voltou ao estábulo. As ovelhas balindo, agruparam-se. As aves silvestres fugiram para os seus negros. As galinhas voltaram para os seus galinheiros. À noite, a escuridão foi tão densa, que se uma pessoa levantasse a mão, não podia ver. E nem sequer podia notar uma folha de papel em dada. Citação da história de Werner, que se encontra na biblioteca de Bossa. Muitos deles foram tempos de terrível expulsão. O tribunal da Santa Inquisição, da Igreja Católica Romana, levou muitos fiéis à fogueira. Jesus havia predito em São Mateus, capítulo 24, verso 21. E profetizado por Daniel, conforme lemos em Daniel, capítulo 7, verso 25. Capítulo 12, verso 7. Corresponde, diz que haveria uma grande fome de ouvir a palavra de Deus. Muitas doutrinas começaram a morrer. E entram crenças pagãs. Exemplo, no dia 7 de março do ano 321, Constantino emite a lei dominical. Mais antiga que se conhece. Essa lei mudava a guarda do sábado para o domingo. A maioria acompanha um processo, esse processo de destruição da doutrina. E poucos fiéis, os remanescentes, seguem respeitando a verdade bíblica, buscando a verdade bíblica. Aqui, por exemplo, o azeite é o Espírito Santo, representa o Espírito Santo. Zacarias, capítulo 4, verso 2 a 6. O vinho representa o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado pelos pecadores. São Mateus, capítulo 26, verso 27 até o verso 29. O período, por exemplo, do terceiro selo, estendeu-se até o ano 313, a 538 da nossa era. Chegamos, então, à abertura do quarto selo. A abertura do quarto selo mostra um cavalo de uma cor amarela, anêmico. E diz a palavra, e olhei, e eis o cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte, e o inferno o estava seguindo, e foi lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar pela espada, pela fome e com a mortandade por meio das esferas da terra. Apocalipse, capítulo 6, verso 8. O amarelo, pálido, lívido, é a cor da morte. Esse período se estendeu de 538 a 1517. Caracterizou-se pela morte espiritual da igreja. Por abandono dos ensinos da Bíblia, ainda não é. O papado, como sistema político-religioso, moveu tenaz perseguição. Aos que se conservaram fiéis ao santo livro, fazendo perecer...